O Santos é derrotado dentro da Vila Belmiro com o pênalti perdido. E com um gol no último minuto fora de casa, o novo líder da Série B vence o jogo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Série B, começando por Santos e Havaí na Vila Belmiro. Giovani tentou uma vez, a bola rebateu, ele voltou, tentou de canhota de novo e marcou um golaço. Bola na gaveta. E aos 37 do primeiro tempo, o Havaí saiu na frente na Vila Belmiro, 1x0 sobre o Santos. E aí tivemos pênalti no segundo tempo, aos 20 minutos. O atacante número 11, Guilherme, foi para a cobrança, mas César fez a defesa. E o jogo terminou desse jeito. Santos 0, Havaí 1. E aí tivemos o outro jogo da rodada. Aos 9 minutos, o Mirasol fez 1x0 em cima do Ceará, que empatou o jogo, só que no último minuto. Pênalti para o Mirasol, aos 53. Léo Gamalho foi para a bola. E o artilheiro que acompanha a gente aqui nas redes sociais, marquem o Léo Gamalho inclusive, marcou o gol que colocou o Mirasol na liderança do Campeonato Brasileiro Série B. Ainda temos mais dois jogos complementares da rodada neste domingo. Mas dessa maneira, a gente está tendo o G4. Com o Mirasol em primeiro lugar com 38 pontos. O Santos com 37. O Novo Horizontino também tem 37. E o América Mineiro logo à frente do Vila Nova. O Mirasol é um novo líder.